O Salmo 33 O Salmo 33 Deus me morou Mesmo Eu tendo meus problemas respiratórios Mesmo Eu tendo Decefalia aos 3 meses de idade Esse Deus maravilhoso me morou Eu não pude Ficar parado Mesmo Num dos piores dias do isolamento Ouvindo o chamado dele Eu compus para ele uma canção Uma canção de agradecimento Eu já peço demais É hora de agradecer Por isso mesmo Interpretado pela febre Pela falta de ar Eu estava Eu juntei os meus cargos E ouvi a voz dele Que falava no meu coração Com a ajuda de um amigo meu Com a esperança Da paróquia Nossa Senhora Das Dores O Leonardo Damasceno Ele fez a partitura Descifrada No mesmo dia É muito boa a vontade Aliás A você Leonardo Muito obrigado Meu querido amigo Raimundo Que comigo É animador do canto Na Igreja Matriz Nossa Senhora da Saúde Está me ajudando Executando E dedicando todo o seu tempo Carinho Para esta música Por isso Além do este Deus maravilhoso Eu tenho a agradecer Essas pessoas maravilhosas Que ele colocou na minha vida Para que Esta prece de agradecimento Estivesse concretamente Pronto Por isso Para vocês Canto De um filho agradecido Leve a música Pistola de Brugueira da Silva Mais inspiração Deste Deus maravilhoso Que me curou Da convite Rezando Sei que o Senhor Não me desamparou Foi atendendo A minha coração Ao meu clamor Suor Lágrimas E gemidos E do Senhor Me ouviste E por isso Te louvarei Te louvarei Te louvarei Sem cessar Até aqui O Senhor Me suspensou E concedeu Me curou Tirou de mim As minhas dores E minhas angústias E minhas angústias E alegria Transformou E minha doença Em saúde A bondade Transformou Aleluia 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 Bendito seja O nome do Senhor Deus permitiu Deus permitiu Deus me curou Aleluia 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 Bendito seja Seja o nome Do Senhor Deus permitiu Deus me curou Amém.